Olá, o meu nome é Verónica Tubal e sou nutricionista no Hospital de Beja. Mais uma vez fui convidada para colaborar com a Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo neste seu projeto Literacia em Saúde. E como nutricionista não poderia deixar de falar em alimentação, alimentação saudável. Então, aquilo que vamos falar um bocadinho hoje será como podemos ajudar as nossas crianças a fazer uma alimentação saudável em tempos de pandemia ou em tempos de Covid. Em primeiro lugar, reforçar aqui a questão de que a rotina das nossas crianças foi completamente alterada. Com a necessidade de medidas de prevenção da propagação da Covid, as nossas crianças ficaram em casa, as aulas são em casa e as suas saídas são bastante condicionadas. Logo, tudo isto implica que as nossas crianças começaram a ter menos atividade física e a ter maior acesso a alimentos, muitas vezes não os mais adequados. Ou seja, começaram a petiscar mais vezes durante o dia e a ter acesso a alimentos hipercalóricos e de menor densidade nutricional. Logo, tudo isto acarreta riscos para a saúde. Podemos apenas falar sobre um, a questão do aumento de peso, que possivelmente nós vamos assistir depois de terem passado estes tempos de pandemia. Com o objetivo de promover a adoção de comportamentos alimentares saudáveis, a DGS, em conjunto com o Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável, criou um manual. Um manual muito útil, que convido a todos, pais, educadores e até mesmo as crianças, porque a leitura é acessível, a consultarem. Porque tem ideias, tem imensas ideias que podem ser utilizadas nestes tempos de quarentena no que se refere à alimentação saudável. Este manual chama-se Vamos pôr a alimentação saudável em casa, para que os mais novos criem ou mantenham os hábitos de alimentação saudável. E com base neste manual, eu fiz-vos aqui uma pequena apresentação, com algumas noções e algumas recomendações sobre como podemos gerir a nossa alimentação saudável em casa. Em primeiro lugar, vamos falar sobre regras para uma alimentação saudável em tempos de Covid. Primeira regra, comer mais fruta e hortícolas. Comer fruta e hortícolas nas quantidades necessárias é uma das regras do Horde da Alimentação Saudável. Garantir o consumo de sopa no início das refeições e duas ou três peças de fruta por dia pode ser a quantidade necessária para atingirmos as recomendações de ingestão destes alimentos. Para além da sopa, seria ainda importante que no prato também existissem hortícolas. Mas todos nós sabemos que as nossas crianças são um pouco avessas a terem coisas verdes no prato. No entanto, é importante que os pais tenham alguma imaginação na forma como apresentam os vegetais no prato. E por outro lado, também termos alguma paciência. Porque se os adultos ingerirem estes alimentos, se os adultos tiverem vegetais no prato, mais tarde ou mais cedo, as nossas crianças irão imitá-los e acabarão por comer os hortícolas no prato como é desejado. Regra número 2. Devemos beber mais água e menos bebidas açucaradas. As bebidas açucaradas, como os refrigerantes, néctares e até mesmo alguns chumos de fruta, são um dos produtos alimentares que mais contribuem para a ingestão de açúcar nas crianças. É importante, por isso, reduzir o seu consumo e promover, em alternativa, o consumo de água. Regra número 3. Evitar o lixo alimentar, em particular, os snacks hipercalóricos ricos em sal, açúcar e gordura. Como, por exemplo, as batatas fritas de pacote ou outros alimentos do género e ainda as inúmeras bolachas que temos disponíveis no nosso mercado. Como todos sabemos, estar mais tempo em casa pode ser sinónimo de comer mais e, em particular, de comer com mais frequência ao longo do dia. E, ainda por cima, optar por alimentos menos saudáveis. A estratégia mais eficaz para evitar o consumo deste tipo de alimentos é, sem dúvida, não os comprar e substituí-los por snacks mais saudáveis, como, por exemplo, o iogurte ou a fruta. Regra número 4. Leite e derivados todos os dias, mas na dose certa. É preciso saber que o leite e o derivado e os derivados, nomeadamente o iogurte e o queijo, são alimentos importantes para o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. São fontes de nutrientes essenciais, como cálcio e outros minerais e vitaminas. Contudo, o seu consumo não deve ser exagerado. A quantidade diária não deve ser superior a 400-500 ml por dia. Ou seja, se bebermos duas canecas de leite ou dois ou três iogurtes por dia, estamos a ingerir a quantidade recomendada de laticínios. Por isso, bom senso e poucos exageros. A regra número 5. Passa por fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada, seguindo os princípios da roda dos alimentos. Devemos incentivar sempre as nossas crianças a comer os alimentos de cada grupo da roda dos alimentos e a beber água diariamente. Comer em maior quantidade alimentos dos grupos com maior dimensão e em menor quantidade os alimentos dos grupos mais pequenos. Alertamos, alerto ainda, para a importância de variar dentro de cada grupo. Comer os diferentes alimentos que pertencem a cada grupo. Só assim, conseguiremos ter uma alimentação completa, variada e equilibrada. Para terminar, e a última regra, tão importante nestes tempos em que estamos mais fechados em casa, será ensinar os mais novos a comer bem e a cozinhar de forma saudável. E para isso, podemos começar por ensinar às nossas crianças as tarefas, algumas das tarefas que podem fazer na cozinha para ajudar os adultos. Por exemplo, podemos, entre os 3 a 5 anos, ajudar em tarefas muito simples. Como, por exemplo, lavar a fruta e os hortícolas, juntar os diferentes ingredientes, por exemplo, numa salada ou até amassar o pão. Deixo aqui o alerta. Também é muito engraçado o que as crianças adoram fazer, as bolachinhas e os bolos. Mas atenção, cuidado que estes são alimentos menos saudáveis. Mas, aqui, surgiram uma receita diferente, que será fazerem em conjunto uma sopa. Já para os mais velhinhos, entre os 6 e os 9 anos, poderão ajudar em tarefas um pouco mais complexas. Como, por exemplo, preparar os vegetais para a salada ou para cozinhar, usar o ralador e até mesmo preparar os lanches ou até os pequenos almoços. Já os mais crescidos, a partir dos 10 anos, já podem fazer outro tipo de tarefas mais elaboradas. Como, por exemplo, já podem cozinhar, desde que seja de forma simples e sempre com supervisão dos adultos. Depois, podem ainda cortar os legumes, obviamente com cuidado e sempre com supervisão de um adulto. E preparar receitas simples, como há pouco vos falei, preparar uma sopa, preparar uma salada ou até uma comidinha de panela. Por hoje, terminamos. Espero que tenham gostado destes conselhos e desejo-vos uma boa alimentação e protejam-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.